16 de janeiro de 2011 foi o último episódio de Hannah Montana na Disney Channel. Eu sou dessa época, quem gosta de Hannah Montana ia dessa época... Cara, eu sou viciada e eu estou pirando porque Hannah Montana está de volta. A Disney Channel vai lançar a Hannah Montana em 2023 e eles já lançaram a abertura, que é um semi-trailer, não sei se pode falar assim, mas estou acompanhando, lançaram a abertura e a gente vai assistir junto agora, Roda Vinheta e Vem Comigo. Ai, mano, eu estou muito... Olha, eles manteram a Emily Osment, que é a Lily, na série. Eles manteram ela, então a gente vai ter assim, todos os personagens originais na bagaça. Gente, meu coração... O irmão dela... Cara, esse menino era muito engraçadinho, ele ainda tem engraçadinho. O pai dela... E a maravilhosa mãe, a Sarah. Gente, então a gente pôde ver que eles vão manter os personagens principais da bagaça. Então a gente vai ter lá o Jason como irmã dela, a Lily, que é a Emily Osment, que é uma atriz sensacional, o pai dela. E a gente também vai ver o crescimento dos personagens, isso vai ser incrível. E também, sem contar, galera, que a Hannah Montana é uma personagem extremamente carismática e engraçada. Só que depois desse tempo, dessa quebra temporal do rolê, a gente pôde perceber que a Miley Cyrus em si, a Miley Cyrus, ela traz muito isso. Ela tem um carisma incrível, ela é engraçada, ela é uma menina já engraçada. Ela é tipo... Ela é ela, né? Então a gente pôde presenciar durante a vida dela que ela tem essa personalidade, que ela vai voltar a trazer essa personalidade para a Hannah Montana. E vai ser incrível, eu estou super ansiosa. Se você gosta, já comenta aqui embaixo. Se você também é dessa época, já comenta aqui embaixo. Quem que não assistia Hannah Montana dançando na frente da TV? Mano, tá mentindo no rolê, ok? Eu era uma das pessoas que sempre assistia Hannah Montana ou cantando, mas eu não tava cantando, eu tava berrando no caso. Ou, assim, dançando muito porque a gente vibrava. Então vai ser muito legal. E a Miley Cyrus vai trazer também esse lado meio roqueiro que ela ganhou durante a vida. Que ela ganhou não, que ela desenvolveu, que ela descobriu durante a vida dela também. Essa personalidade, eu acho que ela vai trazer um pouquinho para a Hannah Montana também. Então será que elementos da vida de Miley Cyrus também não vão estar presentes, tanto na atuação como na evolução vocal dela, como também na desenvoltura da personagem? Então, vamos ficar na dúvida, mas pode me acompanhar aqui no canal que eu vou falar tudo sobre isso. Porque vai ser babado, confusão, muita lágrima, vão, vai rolar e, assim, coração, aguardem. Comenta aí, já deixa seu like. Um grande beijo, galera!